Fique fora disso, Jorge. Eu não quero nem saber o que está acontecendo com a Cláudia. Você devia agir da mesma maneira. Eu estou fora disso. Não está nada. Você está sempre fazendo provocação, dando palpite. Daqui a pouco vai ficar evidente, até para a Dona Paula, que você está vibrando pela morte da moça, né? Eu sou muito cuidadoso, Guerra. Ah, que eu quero, que nada. Está na cara que você está na maior expectativa, né? Depois que a Cláudia se for, a vida do Lucas vai estar liquidada e meu caminho vai estar livre. Você nem devia falar uma coisa dessas. Eu estou falando isso para você. Mas as paredes têm ouvidos, né? Você está deixando transparecer isso até para a Lúcia. E ela é uma inteligente. A Lúcia sabe das coisas e está do meu lado. Mas ela se assusta com todas as coisas que você disse. Seja mais discreto, Jorge. Fale menos. Feche essa boca. Elisa, quem é aquela que vem vindo ali, hein? É a empregada deles. Ela estava na audiência naquele dia, lá no juizado. Você não lembra? Ah, é. O que vocês desejam? Nós viemos saber notícias da Cláudia. E meu irmão quer ver a filha. Claro, você é o marido. Eu vou facilitar a entrada de vocês. Mas eu espero que vocês nunca esqueçam isso. Obrigada, hein? O sofá já abriu o portão. Como ela está? A pressão está muito alta ainda. Nenhuma reação? Nenhuma. Lute, Cláudia. Por favor, lute. Vamos, Cláudia. Vamos, reage. Reage, por favor. Você tem uma filha para criar. E um bebê querendo nascer. Lute, vamos. Lute, Cláudia. Como é que está a Cláudia? Não está bem, não, Márcia. Não está nada bem. Eu queria que você localizasse o Lucas para mim. A situação está tão grave assim? É. Está sim. Por favor, tente encontrar o Lucas de qualquer maneira. Pode ficar tranquila, dona Paula. Eu vou localizá-lo. Tá bom. Depois, mais tarde, a gente se fala. Obrigada. Oh, ajuda. E aí, como é que ela está? O João está lá com ela. Sente-se, por favor. Mas ela não melhorou. Oh, meu Deus do céu. Mas a senhora não deve ser desesperada, dona Paula. Ela tem idade a seu favor. Ela ainda pode reagir. Por que que provocou isso? Por que ela estava reagindo bem? Vim tomar um chazinho na minha sala. Sabe, dona Paula, essas coisas não têm muita explicação. Acontecem, infelizmente. Coitada dessa moça. Ela já sofreu tanto, não é? É, e a dona Paula está muito deprimida com tudo isso. Estão achando que a Cláudia não vai se recuperar, é isso? Júlia, não fala assim, por favor. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, Márcia? Primeiro, vamos localizar o Lucas. A dona Paula pediu. Localizar o Lucas? Meu Deus, então... Isso quer dizer que não tem mais esperança se ela quer o Lucas lá? Ah, meu Deus. Calma, 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 Alice. Primeiro, primeiro vamos encontrar o Lucas e depois, se acontecer alguma coisa mesmo, a gente vê o que faz. Deus do céu, Geraldo. Olha só quanta coisa boa essa gente tem aqui. Eita, mas não precisam nem da metade disso. Olha só. Olha essa prataria, que coisa linda. Um dia eu ainda vou ter tudo isso, viu? Que luxo. É disso que eu gosto, meu irmão? Ah, vai, para, 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 Elisa. Eu acho que eu vou até o hospital, viu? Não, vai coisa nenhuma. Fica aí que você vai aprontar a bacharia lá. Eu te conheço. Mas, Elisa, você quer que eu fique o quê? Fique aqui esperando que nem um banana? Pera aqui. O que você faz enquanto espera? A mim não me interessa. Pera aqui. O que você faz enquanto espera? A mim não me interessa. Agora, eu, eu vou até a cozinha falar com aquela moça.